E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui sem a Marcela pra gravar um vídeo pra vocês que é mostrando meus presentes de aniversário pra vocês. Pra quem não sabe, meu aniversário foi no dia 20 de julho, eu tô gravando no dia 21, mas não sei se vai sair no dia 21, então vamos lá, né? Então, gente, eu vou começar abrindo essa sacola aqui, que é da Futotica, que eu ganhei de aniversário do meu pai. É um óculos de sol, gente. Aqui na caixinha. Ah, vocês! Olha eu! Tá vendo? Ele é espelhado, gente, e as facinhas são amarelas. Gente, eu amei o presente. Um beijo, pai. Bom, gente, o próximo presente... Opa, o saquinho rasgou, gente, olha. Eu ganhei da Cris. Um beijo, Cris. Eu amei o presente. Que são duas pulseiras... Lindas, olha. Pera aí, gente, isso tá complicado. Essa vem com um pijentinho de âncora. Linda. E essa daqui... Vem com um monte de negocinha, tipo de folha, e um negocinho aqui, olha, gente, não sei. Amei. Um beijo. Gente, o próximo presente... Esse aqui é um perfume que eu ganhei pra minha tia Nalva. Um beijo. Amei o presente. Ele é... A caixinha eu achei muito fofinha, assim, ó. Fica de coração. E é da loja... Doline in Love, Paris. Lindo. Muito cheiroso, gente. Olha que linda a embalagem. Vai ser lindo. Um beijo. Bom, gente, agora eu vou começar a mostrar os tênis que eu ganhei. Aqui. Eu ganhei esse tênis. Só que ficou apertado, eu vou ele trocar. Mas eu achei ele muito bonito. Ganhei esse tênis. Eu achei ele muito bonito, mas eu tenho que trocar porque... Aqui ficou muito apertado em mim, nessa parte pequenininha. É assim, aí ele junta, aí faz assim. Aí... Ficou muito apertado em mim, assim embaixo. Aí eu vou trocar. Comente de etiquetinho. Ah, gente. É da Nike, tá? Aqui, ó. E esse presente eu ganhei da minha tia Su. Um beijo. A meio presente. Gente, esse presente eu não tava esperando. E eu ganhei da Cris. Um beijo. A meio presente. E eu não estava esperando mesmo, gente. Olha, com a caixa. Gente, sim. É um tênis de rodinha. Eu não tô esperando, gente. Olha. Ele... Aqui tá meio laranjado no vídeo. Só que aqui é rosa. Um rosa bem forte, assim. Bem cheguei. Por isso que tá laranja. Aí eu troquei aqui, que é o cadarço estica e puxa. Aí eu inverti aqui. Coloquei um laranja aqui. E um rosa aqui. E o rosa do cadarço é bem escuro, gente. Aqui tá bem clarinho. E aqui dentro é rosa. E escrito... É... Porto pé, estica e puxa rodinha. Com rodinhas. Tá escrito aqui. E a rodinha. E, gente. O tênis de rodinha, ele... O meu veio com cadarços estica e puxa. Aqui. Veio com esse negocinho pra você tirar a rodinha. Você... Tira a rodinha e coloca isso aqui. Quando você quiser andar normal, sem as rodinhas. E vem no cadarço normal. Então, gente. Conheça os meus presentes. Tudo assim que tem mais nenhum. É. Conheça os meus presentes. Eu amei todos eles. Eu tive que... Eu vou trocar o tênis. Só que eu vou tentar trocar com um estilo meio assim. E... Um beijo pra todo mundo. Conheça o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal. Não esqueça da nossa hashtag desafiomeguinho. Que vai estar aparecendo desafios dele. Só vai ter que esperar um pouquinho. Porque tem bastante vídeo acumulado pra postar. E o tênis de rodinha, gente. A Marcela ganhou um também. E pulseira ela ganhou um também. Tá? Eu amei todos os presentes. E o perfume também. O perfume também, tá? Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!